A Marinha é aquela que não para. Somos milhares de marinheiros, fuzileiros e servidores civis, protegendo os interesses da nação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Atuamos no mar, no ar e em terra para a defesa da pátria. A Marinha é aquela que você às vezes não vê, porque navegamos além da linha do horizonte. Monitoramos nossa Amazônia Azul, rios e lagos, combatendo ilícitos e a poluição hídrica, vigiando nossas fronteiras e protegendo nossas riquezas. Cuidar do país também é cuidar do nosso povo. Por isso, não medimos esforços para resgatar pessoas no mar, apoiar o combate a calamidades e levar assistência hospitalar às populações que vivem em locais de difícil acesso. A Marinha é força amiga. No apoio à política externa, atuamos em cooperação com outras marinhas, participando de missões de paz e de ajuda humanitária, além de diversos exercícios internacionais. Nos dêem uma localização e nós estaremos lá, nos lugares mais remotos do país e do planeta. E por que estamos nesses locais? Para garantir a presença brasileira e apoiar o desenvolvimento de pesquisas científicas nacionais. Porque a Marinha é tecnologia. Investimos no desenvolvimento, construção e obtenção de novos meios, para aumentar a nossa capacidade operacional e aperfeiçoar o cumprimento da nossa missão. Essas iniciativas contribuem para a geração de empregos e para o desenvolvimento da indústria nacional. A Marinha também é história. Ajudamos a conduzir os rumos do Brasil. Nossas batalhas foram fundamentais para a consolidação do território nacional, forjando heróis que nos inspiram até hoje. Afinal, a Marinha é mais do que navios, submarinos, aeronaves e carros de combate. Eu sou a Marinha. Eu também sou. Eu também. Eu também. Não importa o local ou a ameaça, estamos sempre prontos para atuar pela pátria. Porque a Marinha do Brasil é a minha, a sua, a nossa Marinha. Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente.